Para muito torcedor do Atlético, o desespero já bateu. Algumas perdas já foram confirmadas, perdas de jogadores importantes. Outros nomes não param de ser envolvidos, sem especulação. Léo Pereira, Minkão, Bruno Guimarães. E o mercado ainda não é aquele que se esperava. Ainda não chegaram peças para dar uma enxada no elenco, para até mesmo repor essas perdas. Então, a gente fez um serviço que eu acho que qualquer diretor de futebol precisa fazer no final de todas as temporadas europeias. Abre lá o Transfer Market e vê qual jogadores estão sem contrato no momento. Sei que não é futebol manager que é fácil, só está sem contrato, que significa que o jogador está livre no mercado. Mas já é o caminho. E a gente fez isso e viu alguns bons nomes. A gente vai dividir o vídeo em dois. Primeiro para a defesa, depois para o ataque. A gente vai começar com a defesa. E o primeiro nome vai ser esse cara aqui. Desde que o Thiago Heleno saiu, existe um rodízio ali nas aulas da Atlético entre Robson Bambu em alguns momentos. O Halter, na maioria deles, que é um bom zagueiro, mas ainda é um pouco diferente do Thiago Heleno, que é aquele zagueirão viril, que impõe respeito, general. E você tem um zagueiro saindo do futebol inglês, onde não conseguiu jogar, onde não conseguiu ir bem. O técnico Rav Gracia não deu essa oportunidade para o Uruguai Miguel Britos no Watford. O Miguel Britos fez a maioria da sua carreira de destaque no futebol europeu, no futebol italiano, principalmente no Napoli, onde era um zagueiro viril, um zagueiro muito forte fisicamente. Só que não era só isso. Era um zagueiro que jogava numa linha de três, uma linha que jogava alta em vários momentos. Então, é um zagueiro que tem algumas capacidades. Talvez ele não seja um zagueiro pronto para uma Premier League, que o nível dos zagueiros é muito maior. Precisa saber jogar, e jogar muito. A gente viu o Van Dijk, a gente viu o Stones, a gente viu o Otamendi. Enfim, zagueiros mais grossos não se criam na Premier League. E o Britos é um desses zagueiros. Mas talvez no futebol brasileiro, um futebol de nível menor, talvez numa Libertadores, ele seja muito útil. Já jogou em linha alta como Atlético joga. Ele é brutão, mas tem certas qualidades como passe na bola. Não é completamente cego. Só fez seis jogos na última temporada. Não foi aproveitado. É um nome embaixo no mercado, mas que pode ser muito bem aproveitado no Atlético. Então, a primeira dica é esse jogador. Saiu do Otamendi, está livre no mercado. Como eu falei, fiz essa consulta hoje no site Transfer Market. Talvez amanhã ele possa ter um novo clube. Mas hoje, pelo renomado site de transferência, ele ainda está nessa lista de jogadores livres. E se eu fosse a diretoria do Atlético, eu olhava com carinho para esse nome. Para mais esse gringo, para juntar com a cancha de Lúcio, para juntar com a cancha de Marco Ruben. É importante você ter um jogador pouposo em Libertadores. Esse cara aqui não vai tremer de jogar na La Bombonera, não vai tremer de jogar no Maracanã. Então, Miguel Britos, o zagueiro uruguaio, é a primeira dica de hoje. Talvez poucas pessoas tenham ouvido falar em Lucas Sacha. Talvez quem mais acompanha a base do Corinthians possa lembrar do jogador que jogou pouquíssimo no futebol brasileiro e já migrou para o futebol europeu. Mais uma dessas histórias que acontecem aos montes. Só que o Lucas Sacha conseguiu ter destaque, um destaque, em uma das menores ligas do futebol europeu. Mas que vem crescendo gradativamente aos poucos, principalmente pelo Ludogorets, que é a Liga da Bulgária. Não é o único clube que ele já jogou no futebol búlgaro, mas é o futebol que ele tem destaque. Foi onde ele teve destaque, foi no Ludogorets. É um time que vem crescendo pelo número de brasileiros. O goleiro Renan, que já jogou no Botafogo na Bahia e está lá. Jonathan Cafu, passou por lá. Enfim, vários nomes já passaram pelo Ludogorets, que tem um domínio total. O Paulo Autori já foi treinador lá. Que tem um domínio total do futebol da Bulgária no momento. E o Lucas Sacha? Quem é o Lucas Sacha? Quando eu vi ele vir lá, eu também não conhecia. Já tinha visto algumas transmissões de Europa League, de Champions League, quando eu trabalhava na Esporte Interativo. Mas fui ver vídeos do Lucas Sacha. Ah, mas você está indicando o jogador por vídeo. Sim, melhores momentos todo mundo tem. Mas os números são muito bons também, o que dá uma baseada. E o Atlético hoje precisa de volante. O Wellington é um jogador que ainda tem muitas deficiências para substituir o Lúcio. O Lúcio não consegue jogar todos os jogos, isso está claro. O Eric ainda não se firmou. Então, é um jogador jovem, é um jogador de boa chegada, de bom passo, tem bons números, tanto de assistência quanto de gols. Seria uma aposta barata, um jogador que chegaria para somar em uma posição carente do elenco. Então, o segundo nome é brasileiro, é desconhecido, mas pode dar um retorno muito grande. Por ser, não vai chegar ganhando muito, não vai chegar pomposo. Mas para compor o elenco, ontem eu fiz um vídeo falando sobre essa mudança do futebol europeu, do mercado europeu. Que vem apostando mais em montar bons elencos do que grandes estrelas. E talvez o Lucas Sacha seja esse jogador. Vai te dar a possibilidade de você ter uma peça no elenco. O famoso benefício da dúvida. Ele, a gente sabe, não sabe ainda o quanto pode render, como pode render. Já o Wellington, a gente já entendeu. Já o Eric, é outro que ainda está na dúvida, mas não vem correspondendo ao bom futebol que se pintou no campeonato paranaense. Então, é um jogador para compor o elenco. Não é um jogador que chega com pompa, mas é um jogador que está livre, é um jogador que está barato. E é mais uma sugestão para que possa criar mais possibilidades para o Thiago Nunes dentro desse elenco do Atlético Paranaense. Que é isso, o Atlético, até fora de cogitação, pensar em grandes reforços. O Atlético se destaca por pensar jogadores ao longo dessa sua boa fase no século XXI. Então, não adianta você pensar em jogadores que jogam na primeira prateleira de nível europeu, até numa segunda. Tirar grandes jogadores dos principais times da Série A. Mesmo o Atlético sendo um dos principais times da Série A. Eu acho que é isso. Você apostar em jogadores diferentes, é mesclando com jogadores assim. Jogadores que podem te dar uma resposta. Jogadores que querem mostrar seu nome no futebol brasileiro, por ter jogado muito pouco. Então, nesse trabalho que a gente vem fazendo de pensar em alguns nomes, eu apostaria no Caixas, eu dava uma consultada, o que você está esperando, o que você quer. Quer jogar uma Libertadores? Tenho certeza que o projeto motivaria um jogador que tenha a possibilidade agora de voltar para o futebol brasileiro. Só um toque. Eu fiz um vídeo sobre a necessidade do Atlético contratar ou não laterais. Não vou dar spoiler, mas dentro desse vídeo tem sugestão de laterais para o Atlético contratar, tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo agora, depois da saída do Lodge. Que é uma pesquisa na América do Sul, laterais mais baratos do que os 6 milhões que o Atlético está disposto a pagar no Abner. Então, foi um trabalho de pesquisa muito a fundo. Fomos em grandes reveladores de jogadores, como o Independiente Del Valle vem se tornando um jogador. Enfim, espero que vocês gostem. Tem nomes não tão conhecidos, mas o trabalho foi bem feito, foi bem pesquisado. E o jogador que joga tanto na lateral direita, quanto na zaga, quanto na lateral esquerda, vai ser nosso último nome. Então, o jogador muito cascudo, o jogador multifuncional. Então, acompanha a gente para você entender qual é essa última dica que ainda está livre do mercado. Esse último tem mais mercado que esses dois. E se não correr, eu aposto que vai ficar muito pouco tempo sem algum clube. Beleza? Esse roginho aí é famoso, já jogou em grandes clubes, estava jogando num grande clube do futebol europeu, que era Juventus. Mas vive alto e baixo na carreira, principalmente no futebol italiano. Já foi para clubes menores do futebol italiano, se reergueu jogando na Lazo, voltou para Juventus. Mas agora volta a estar sem clube, volta a estar livre no mercado. Se especula muito sobre o futebol mexicano, já se falaram também de um suposto interesse do Milan. Mas o fato é, Martim Cáceres, uruguaio, que jogou muito tempo na Juventus, que é nome garantido na seleção do Uruguai, que pode fazer várias posições dentro de uma defesa, está livre no mercado. Seria um reforço de peso, pensando no futebol brasileiro. Você apresentar um projeto de um clube bem estruturado, de um clube que está jogando constantemente e disputando, não só jogando, as principais competições da América, eu acho que seria um projeto interessante para um jogador que já caminha para o seu final de carreira. Pode render muito ainda, joga em várias posições, mas a questão é, anda para o seu final de carreira e o mercado brasileiro paga-se muito bem. Tem muito dinheiro ainda aqui, menos que outros mercados, mas tem muito dinheiro aqui. Não imagino que o Cáceres ganhe uma fortuna absurda, mas seria um jogador para chegar, jogar, tomar conta e ser um dos melhores do Brasil. Tanto nas laterais, quanto na zaga. Então é um nome que, quando eu vi ali que estava livre, tenho certeza que não vai ficar por muito tempo livre, mas a questão é, hoje está e eu investiria muito. É um jogador que está em um outro patamar, tanto de britos, principalmente do Lucas Sacha, que é um desconhecido. Chegaria com nome, chegaria com banca, chegaria pronto para enfrentar um Boca na Labomborina, chegaria pronto para enfrentar um Flamengo no Maracanã, daria uma encorpada de experiência muito grande para esse elenco do Atlético Paranaense. Ao invés de você pagar 6 milhões no Águia, eu sou muito a favor de você ter jovens, mas o Atlético já tem esses jovens. O Atlético precisa de gente experiente. Eu trarei o Martim Cáceres, botaria ele ali na lateral, daria uma segurança muito maior. O Atlético vem sofrendo muitos pênaltis cometidos pelos seus laterais. Eu acho isso com o Cáceres, que é um jogador rápido, tem sua velocidade. Isso não aconteceria. Beleza? Rapaziada, esses são três nomes para a defesa do Atlético, para seguir a temporada, para reforçar, para repor perdas, para dar uma encorpada no elenco. A gente vai fazer sobre ataque, mas antes de tudo deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dica. Hoje as redes sociais movem muita coisa, chegam a diretores, então se vocês gostarem de um nome, comece a tuitar, enfim. Existem bons nomes no mercado, não precisa ir no Wallace. O Wallace é desperdício de dinheiro. Vamos investir esse dinheiro melhor. E tem muitos jogadores aí querendo jogar, pronto para encarar o tamanho dos desafios que o Atlético tem nesse segundo semestre. Então, Miguel Britos, Lucas Sácea, de Cáceres, que são as sugestões para o sistema de defesa do Atlético, mas que está indo para a beleza, tanto de experiência quanto de qualidade. Estamos juntos. Agora você vai seguir o vídeo do ataque, posições ofensivas. Quem são três nomes também vivos no mercado, também dentro da possibilidade do mercado do Atlético Paranense, que eu estou sugerindo.